Perdeu o furo Certo farol, certo farol Se alguém ligou Certo farol, certo farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-se embora Perdeu o furo Certo farol, certo farol Se alguém ligou Certo farol, certo farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-se embora Você pode se encontrar Você deve se ajudar Viver tranquilamente Sentindo o disposto Perdeu o furo Se alguém me amou, foi-se embora 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 Se alguém me тобой, minha senhora Se alguém me amou, foi-se embora Música